Cheiro de veneu queimado, adorado ou furado, do genove foi torrado, eu, cheiro de veneu queimado Bom, galera, só sabe o nome que tá começando mais um vídeo aqui no canal da DM House E, gente, hoje eu tenho aquela fofoca pra vocês, né, porque o que aconteceu? Eu vim puxar o vídeo porque eu fiquei sabendo que o quarto das vases tá uma zona E elas acabaram de chegar Como assim? Bom dia! Oxe, que isso, não, você saiu Bom dia! Cadê a rainha mãe? A rainha mãe tá tomando banho? Sabe por que eu desci aqui? Vocês já vão ser muito bem recebidos, como é seu nome? Giovana Giovana, você conhece já Sabe por que eu desci aqui? Porque me falaram que vocês desceram pra cá de madrugada De madrugada, tá? Não tem nem 24 horas E, aham, entendi Entendi E tem 20, não tem nem 24 horas de cena pra cá E o quarto estava uma zona Vocês acordaram fazendo? Está uma zona porque, olha lá ali, um monte de gente chegou e tem roupa de jogada porque eles estavam pegando roupa pra gente arrumar Aham, aí você estava socando tudo na mala agora, já correndo A gente só vai guardar quando a gente for subir, porque todo mundo termina de tomar banho Aham, e aí quem chegou jogando roupa de madrugada? E aí, viado, vai chegar já jogando tudo no chão Aham, filma meu rato Você colocou mais percinho aqui da outra vez Botei 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 Achar aqui ainda Pois é E aí, tá uma zona que... Eu quero saber... Sabia que tinha gente aqui antes de vocês? Vocês limparam o quarto antes de entrar? Ó, Júco, mas é mulher Aham Tragão, tô de um pouquinho, ó Limpou Cadê a luz daqui de vocês? É lá É a mesma, é o mesmo interruptor É lá É no meu quarto, no meu quarto... É que no meu quarto funcionam os dois Pois é E aí... O meu quarto também... Ah, tem sim Mas não funciona, é que a gente não tem o controle Essa... Não, é que nosso quarto fica geladinho Aham Esse é o quarto aqui, ó Esse é o quarto de visitante Ah, tá Olha, bicho Olha o que é ver Tu mora aqui por acaso O surto da minha liga Olha, amiga Que tiração que ela fez na mão Amiga, calma, calma Cadê a Índio? Calma, eu vou bater ali Bate ali pra você E aí, madrinha? Amiga, eu tô jogando só Ela tranquei na porta Achando que eu ia vir Vai arrumar a zona do seu quarto, viado Agora eu tô de short Nossa Deixa eu ver como tá a pia Cheia de maquiagem Cadê? Vou dar na tua cara Vou dar na minha casa E aí, viado Que é isso aqui? Vem aí, viado A filha, a filha, a filha te fumou aqui Filha, a filha aqui Não, não, não É assim, eu sou da informação Que vocês fumam Eu não, eu não fumo Pouco Eu não fumo E a filha, você não pode E tá vago Nossa Pois é, viado E aí falaram que eu desci aqui Porque o quarto de visitante Eu tava no Amazon Não tem nem 24 horas Vocês estão roupa Roupa jogada Até porque a minha roupa tá lavada Que roupa, eu tô nem roupa Bicha, mas as suas próprias meninas falaram Que a menina chegou de madrugada Jogando tudo no chão Eu tenho roupa aqui Minha roupa tá onde? Não é sua roupa É a roupa dela Vai lá, quem vai tirar Que material que você Deixa aqui que manda a filha Minha coitada É a bicha que fumou aqui Vai achando que é você Qual foi me achando Quem é você Quem é você Pra pegar o celular Quem é você Vai, vai, vai Foi, tá E aí, viado É o que o O vídeo é o que? É, foi, fala É, ele Vai, que eu falo Vai, que fala Vai, que fala Pois é Eu, eu, eu Eu Tô com uma mania de falar Quem é você Você não tá entendendo É isso então Pode arrumar tudo Botar Qual foi, Josué? Tá Mas amor, eu tô descendo aqui Por ordem Eu não tô descendo porque eu acordei E decidi vir aqui É porque eu acordo Ao invés de tomar o meu café Eu desço aqui no terceiro andar No térreo Pra organizar a vida de vocês Você acha que o meu sonho Era esse De princesa O, 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 o Precisa olha a cara No vídeo Que a gente tá lá No fim do fogo Não, viado Amiga, tá louco Aqui é o térreo, viado Gente, vocês Vocês têm Vocês têm sacada Pra piscina E tá reclamando Vocês têm saída Direto pra churrasqueira E tá achando ruim Imagina Mas aí também Esse aqui é um pouco demais Você não acha? Aí você já tá Também assim Entrando num Né Comprar a carninha E é isso Viado, eu desci E vai arrumar Acho que é oito Cara, acho que é E se a gente fizer Churrasco da Big Big Boa Amiga, amiga Te amo É brincando Ó, a gente vê que eu sou gostosa Né, mamãe Aham Eu achei que tá no cadarço Minha, que eu sou unido Aham E é isso então E finaliza o vídeo pra irmã Vai E esse foi mais Não, pera Se inscreve no canal, vai Se inscreve no canal Deixa o teu like Compartilha E é isso E esse foi mais um vídeo DM, rádio Cadê o dar, irmã? Dara Elas disseram Opa Elas disseram assim Que não tava nada bagunçado Que a Alice chegou de madrugada E jogou as roupas lá Pela mala Mas que agora tá tudo arrumado Tá tudo dentro da mala As camas tudo sem nem sol As roupas tudo dentro da mala As malas só no chão Mas nada fora Eu acho que elas acordaram Correndo já Pensando no esporro A gente acordou elas lá Por isso que eu tô falando Ah, então elas arrumaram Correndo já Pra não falar nada Você gravou deitado Não foi o Luan Vai te dar o vídeo Você vai continuar aqui Vai colocar outra parte aí Porque eu tenho gravado aqui A outra parte Então, gente Agora E agora Eu vou deixar com vocês A parte que o Luan gravou A parte da bagunça Depois de vocês terem visto Eu tô falando que não faz nada Então, vamos fora Vamos acordar no horário Ó, ó Já fomos buscar até o café da manhã Tudo pronto Acordamos tudo cedo Casinha limpa Tá tudo dormindo O pessoal tá tudo dormindo ainda O pessoal tá tudo dormindo Vamos tumultuar tudo Vamos tumultuar tudo Oxi, vai descer daqui Sim Volta Volta que você vai entrar nessa Gente, o pessoal tá dormindo tudo lá embaixo Não acordaram ainda Cadê, vamos Cadê Família nossa Não vai fazer igual elas fazem Chegou elas Aí eu falo As mulheres ali Aqui eu vou ser escravo Chegou elas As mulheres ali Gal De peito bunda aí Gal Tão bonita Tão boneca Mais um peito Mais fácil Vixe Que queita, caralho Vai Cué, cué Não acordaram no horário Tão de punição Levanta Ó Rúrgido Já Derruba 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 Terroba Desrua Qual que é esse aqui? É o que que tá pra fazer? É o menino. Nossa! Nossa! Oxi! Oxi! Eu pensava que era ele que tava aqui, moço! Ah, é o outro... Ah, sem braço! Eu vou recassar o outro... Nossa, eu pensava que era ele lá, ó! Nossa, igualzinho! É gêmeos! É gêmeos! É gêmeos! Vamos! Vixe! Qual que vai ser? Sabe o que eles agarram agora? Não! Eles tem 10 minutos pra dar conta e eles estão prontos! Fala agora ou fala depois! Não! Quando chegar lá eles sabem a surpresa que tem pra eles! Hummm! Estamos aguardando! 10 minutos! Ó! Café tá pronto pra eles, Darlana! Já preparou até o café pra eles lá? É! De bom dia e tudo mais ainda! Bem-vindo na DM House! DM House, gente! Guardem por esperar! Que eles vão ter a puniçãozinha aí, coordenadora! 10 minutos! Calma aí, calma aí! Calma aí, calma aí! Cheiro de zeneu queimado! Aburado ou furado! Do de nove foi torrado! Eu! Cheiro de zeneu queimado!